Alô, eu estou aqui numa situação bem interessante, de um lado o pôr do sol, de outro lado o nascimento da lua cheia, ali atrás tem uma nuvem se formando, eu estou nesse braço do rio, no braço do rio Preguiça. Aqui um bando de guarás chegando para o dormitório, essa é uma área que vários pássaros escolheram, espero que estejam enxergando, escolheram, escolhem para dormir, são biguás, são guarás, são garças, são socós, são trincarréis que passam por aqui, papagaios, e eles veem, tem um bando lá, não é tanto quanto havia em Guaratuba, porque aqui como os mangues são muito maiores, mais extensos, essa região toda do delta do Parnaíba, vai até Belém do Pará, ilha do Marajó, a área aqui é muito maior, então eles estão muito mais espalhados, mas eles estão ali chegando, aquele vermelho de doer a alma, né? Bom, eu estou do outro lado, ali atrás tem o Parque Nacional dos Lençóis Maranguenses, que é uma situação inusitada no mundo, né? Um lugar cheio de dunas, onde chove, então porque tem muita chuva numa época do ano, todas essas dunas ficam repletas de lagoas, azuis, verdes, espetaculares, e você pode estar lá de manhã, de tarde, ou de noite, as experiências são incríveis, né? Porque as dunas em movimento, por isso que se chamam os Lençóis Maranguenses, parece que existe uma lã em movimento, assim, e dão esse ar tão interessante aqui da região. Lua cheia, é a primeira lua cheia, ela já nasceu, ali do outro lado o sol se despedindo, essa ilha aqui é cheia de pássaros que estão chegando para dormir, consegui ver um bando bonito de guarás que continuam a chegar, tomara que dê para encher, que é o que eu estou enxergando, porque é bonito demais. Mas, de qualquer maneira, muita gente já sabe o que é guará. Esse é o estado, é um estado muito interessante, porque aqui começa a Amazônia, aqui no Maranhão, metade do estado já é aqui no Amazônico, espécies amazônicas, pacorinha que eu tanto gosto, aquela fruta especialíssima, e do outro lado não, ainda são biomas nordestinos, mais secos, cerrado, etc. E a outra metade do Maranhão já é, como essa extensa floresta amazônica, e essa floresta que tanto orgulho nos dá. Eu quis mostrar para vocês essa situação inusitada aqui, esse espaço que é o Grêmio, o Nordeste Brasileiro, o Norte Brasileiro, os guarás chegando para dormir. Esse que é a ave mais vermelha do mundo, né? Lindo demais. Vou aqui ficar em silêncio agora, contemplando a natureza que é única, a natureza que é a única que provê, a natureza é a única que realmente nos dá prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto